Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A chuva forte voltou a provocar transtornos em Porto Alegre, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira. Há registros de alagamentos também em Cachoeirinha, Viamão e Canoas, entre outras cidades. Conforme o sistema Metroclima da Prefeitura da capital, a chuva registrada entre 8 e 10 da manhã chegou a quase 70 milímetros em alguns bairros. Esse índice representa dois terços da média histórica do mês inteiro em Porto Alegre. Esse é o quarto evento extremo do clima em menos de 15 dias, segundo o Metroclima. A quantidade de chuva pelo nível do dilúvio. O arroio que corta a cidade ficou bem cheio em pouco tempo. E os reflexos no trânsito não demoraram para aparecer. Carros parados e ônibus enfileirados sem poder trafegar tumultuaram amanhã do Porto Alegrense. Pontos movimentados como a Avenida Paulo Gama, em frente à Urbis, a Voluntários da Pátria e o Túnel da Conceição ficaram debaixo d'água. O Parque Farroupilha inundou. Este vídeo, feito por um morador da José do Patrocínio, mostra que o asfalto virou leito para o curso da água. No Menino Deus, mais alagamentos. O problema ficou ainda maior por causa do acúmulo de galhos que ainda estavam nas ruas em função do vendaval de sexta-feira passada. Boeiros que deveriam canalizar a água começaram a devolvê-la para as ruas. Sinaleiras em amarelo piscante só aumentaram as dificuldades no trânsito. Tarde nublada, com chuva e trovoadas em Porto Alegre. Faz 29 graus. Em Novo Hamburgo, o tempo também fica fechado com precipitação. Temperatura em torno dos 26 graus. Mesma condição entre a Mandaí, no litoral norte, onde as máximas chegam a 25 graus. E a forte chuva prejudicou o mutirão programado para limpar a capital de galhos e entulhos que ocorreria durante toda esta quinta-feira, com mais de 300 garis apenados e 80 caminhões. Muitas equipes trabalharam com o efetivo reduzido e algumas tiveram que ficar paradas. As equipes que atuam no Parque Harmonia viram o trabalho ser prejudicado pela chuva. O local tem sido utilizado provisoriamente como um depósito para os entulhos retirados de calçadas e parques da cidade, que ainda sofre os estragos do vendaval da última sexta-feira. Até o momento, já foram recolhidas mais de 2.300 toneladas de resíduos. A ideia é que nos próximos 15 dias nós tenhamos a condição de acabar com esse rescaldo de maior monta. E então nós possamos iniciar os trabalhos de varrição e raspagem para que a cidade possa voltar a ter a limpeza que ela tinha antes desse evento climático que aconteceu. Todo o material colocado aqui deve ser transportado nos próximos dias para a estação de transbordo da capital, na Lomba do Pinheiro. Na zona norte da capital, cerca de mil clientes da CE estão sem luz por causa do temporal desta manhã. Outras regiões da cidade também ficaram às escuras durante parte da manhã, mas a energia já foi restabelecida. Na região da Restinga, falta de luz prejudica o abastecimento de água desde a madrugada. E há quase uma semana após o vendaval da última sexta, moradores de algumas áreas de Porto Alegre ainda sofrem com a qualidade da água que está saindo das torneiras. Segundo o DEMAI, existem apenas problemas pontuais no abastecimento de água. Só que em vários bairros onde o serviço foi restabelecido, ela voltou com gosto, cor e cheiro anormais. A água, como disse que nós estamos tratando, ela atende todos os padrões que a legislação nacional exige. Agora, essas questões que envolvem a rede em alguns pontos localizados e, eventualmente, a própria reservação interna, as caixas d'águas, também podem ser fonte de alguma presença de elementos estranhos. Essa escolinha no bairro Jardim Iperanga está recebendo nas torneiras água com gosto ruim e mau cheiro e só conseguiu abrir as portas esta semana por causa deste filtro. Daqui sai água potável para beber e também para fazer comida. A tia Lúcia é responsável pela cozinha da escola. Tia Lúcia, foi preciso, então, improvisar esta semana? Com certeza. Eu, tanto para beber como para comida, eu tive que usar só água do filtro. O que a senhora encontrou segunda-feira quando veio trabalhar? A água estava escura, parecia que tinha lama na água. E fora o gosto ruim também, né? E o cheiro. Tudo foi difícil porque a água estava suja, né? Então, não dá para limpar nada com água suja, né? A salvação foi o filtro. Aliás, até hoje está sendo o filtro. Porque a água, ela ficou mais clara, mas o cheiro e o gosto continua. E a escola agiu corretamente. A orientação é que esta água alterada não seja usada para o consumo. Então, a gente recomenda que as pessoas descartem essa primeira água, né? Mas a gente sabe que todos os cuidados estão sendo tomados no processo de tratamento, né? E estamos atendendo esses padrões de potabilidade. Se a água não tiver retornado ou a cor, o cheiro e o gosto permanecerem ruins por mais de três horas de uso, a população pode entrar em contato com o DEMAI pelo telefone 156 para que o problema seja investigado. Agora o assunto é saúde e combate ao mosquito Aedes aegypti. Militares do Exército passaram a integrar ontem o esforço de guerra contra a dengue no Estado. Eles se uniram aos agentes sanitários no combate à proliferação do mosquito transmissor da doença. A TV Fevale, parceira da TVE, no Vale dos Sinos, acompanhou o primeiro dia de ações da luta contra o Aedes aegypti. Tão pequeno que até parece inofensivo. Mas não se engane, esse é o perigoso mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Hoje aqui em Novo Hamburgo está iniciando os trabalhos do enfrentamento à microcefalia, né? Que está sendo toda uma política nacional que está sendo implementada. Então, hoje em dia, além da gente fazer os trabalhos para prevenção e combate da dengue, a gente também faz todas as ações para evitar a microcefalia e, consequentemente, evitar os vírus zika, chikungunya e dengue. Então, todo o nosso foco é eliminar os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti para evitar todas essas doenças. A ação acontece para conscientizar as pessoas que ainda se recusam em atender os agentes do convênio de combate à dengue e também os demais agentes autorizados a buscar larvas do mosquito em todo o Rio Grande do Sul. No estado, cerca de 60 mil soldados se unem aos agentes para reforçar a luta contra o mosquito. Uma ação conjunta teve início nesta quarta-feira na Universidade Fevale. Agentes e soldados andaram lado a lado, esclarecendo as dúvidas dos moradores em relação ao mosquito e às doenças. Como o Novo Hamburgo está infestada com diversos focos do Aedes aegypti, foi necessária uma intervenção extra no combate ao inseto. É justamente isso, levar a informação para a população, para que essa população compreenda a situação que a gente está vivendo, o perigo da situação que a gente está vivendo e faça nos seus imóveis todo o trabalho de prevenção, evitar água parada a qualquer custo. O Aedes aegypti é capaz de causar estragos enormes se não for combatido. Os problemas causados pelo mosquito já tomaram grandes proporções, até mesmo em escala mundial. Por isso, durante as próximas semanas, em diversos pontos do Rio Grande do Sul, vai ser assim. Agentes de combate à dengue, exército brasileiro e moradores juntos na guerra contra este inseto. Eu até entendo que não dá para receber todo mundo nas casas da gente, mas eu acho que a gente tem que recebê-los sim, já que é uma prevenção, é uma maneira de a gente prevenir para que não aconteça mais casos. O dia que eu sou obrigado é receber, né? Se não pode ter um AD em casa, para no hospital até a morte. A Brigada Militar realizou ontem uma operação de combate ao tráfico de drogas no Morro Santa Tereza, Zona Sul de Porto Alegre. A ação contou com a participação de policiais do Pelotão de Operações Especiais e apoio do Batalhão Aéreo. A operação foi deflagrada depois que diversos moradores ligaram para o 190 reclamando de tiroteios na região. Pelo menos três pessoas foram presas. A Polícia Civil desarticulou na manhã de hoje um esquema de fornecimento de drogas para traficantes no Estado. Todo o processo era comandado por Juliano Biron da Silva, de 33 anos. As prisões ocorreram em Sapucaia do Sul e Zona Norte de Porto Alegre. As buscas ocorreram na casa de três suspeitos, na casa do Biron e na Arena do Grêmio, onde funciona uma casa noturna que, conforme a investigação, foi adquirida por ele. Biron era investigado pelo DENAR, que há um ano, por ser considerado um dos maiores fornecedores de cocaína e crack do Estado. Ele foi preso em janeiro, em Santa Catarina. Tempo encoberto e com chuva em Caxias do Sul. Máximas de 24 graus. Em Passo Fundo, nublado e chuvoso. Faz 25 graus. Clima semelhante em Ijuí, onde a temperatura fica na casa dos 28 graus. Veja daqui a pouco. A Assembleia Legislativa aprova a relatória da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a máfia das próteses. E em instantes, mulheres no poder. Deputada Silvana Kovati começa a presidir o Legislativo Gaúcho. E duas desembargadoras irão compor, de forma inédita, a nova administração do Tribunal de Justiça. Céu parcialmente nublado em Uruguaiana e possibilidade de chuva. Faz 34 graus. Temperatura igual em São Borja, onde o sol aparece entre nuvens. Mesma condição em Alegrete, onde as máximas chegam a 32 graus. O Sindicato dos Metalúrgicos e representantes da direção da GM estão em uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A montadora não pagou a segunda parcela do programa de participação dos resultados, alegando ter ficado abaixo da meta de produção da fábrica em Gravataí. A empresa, que já vem operando no sistema de lay-off, com a suspensão do terceiro turno, anunciou férias coletivas depois do Carnaval. Foi aprovado ontem o relatório da Comissão Parlamentar, inquérito da Assembleia Legislativa, que investigou a máfia das próteses. É, e no texto, os deputados estaduais sugerem o indiciamento dos envolvidos e também medidas para evitar que fraudes semelhantes se repitam, como, por exemplo, a tipificação da corrupção no setor privado. Entre as principais recomendações feitas pelo relatório estão a criação de um núcleo de apoio técnico dentro do Judiciário para auxiliar na decisão sobre liminares, que eram as que permitiam a compra de próteses superfaturadas, a mudança do Código Penal para instituir o crime de corrupção no setor privado e incluir práticas como superfaturamento, a criação de uma frente parlamentar sobre a máfia das próteses, que investigue, a partir de agora, também a máfia dos estentes, que, segundo o relator, seriam tão atuantes quanto a máfia das próteses. As vítimas, algumas sequer tiveram efeitos ainda. Fizeram cirurgias, têm alguma dor, mas vão levando, e quem sabe daqui a um ano ou dois, tenham um problema com a rejeição do equipamento das próteses por serem materiais de má qualidade ou até falsificados. Então, esse é um processo permanente, por isso que nós propusemos aqui uma comissão, uma frente parlamentar, que funcione permanentemente acompanhando as vítimas da máfia das próteses. Mesmo sem o poder de indiciar investigados, a CPI conclui que sete pessoas devem ser indiciadas. Entre elas, o médico Fernando Sanches, ortopedista que pedia a maioria das próteses superfaturadas, e a advogada Aniele Severo, que era quem encaminhava à justiça o pedido das próteses. Espero que esse processo não pare, né? Porque um próprio médico me falou, ah, meu pai é desembargador. Então, eu espero que isso não pare no desembargador, e sim no Supremo, e que sejam punidos realmente. Pela primeira vez em 180 anos de história, a Assembleia Legislativa Gaúcha vai ser presidida por uma mulher. A deputada Silvana Kovati, do PP, tomou posse hoje, prometendo uma gestão, ou melhor, tomou posse ontem, prometendo uma gestão que leve em conta a situação financeira do Estado. Silvana Kovati assume a presidência da Assembleia com a proposta de fazer uma administração voltada para o diálogo com os poderes executivo e judiciário. A deputada também diz que vai continuar com a política de contenção de gastos do parlamento iniciada pela gestão anterior. A economia que a Assembleia fez, e eu faço parte por ser primeira secretária, por ter sido a primeira secretária no ano passado, de 85 milhões. Esta casa é responsável também para dar a sua contribuição ao Estado na sua economia. E é isso que eu quero manter aqui. Manter e melhorar. Ajudar o governo a achar soluções pelos problemas cruciais que nós temos no nosso Estado. Em seu terceiro mandato consecutivo, Silvana diz que vai estimular a participação feminina na política. Dos 55 deputados estatuais, apenas nove são mulheres. E no judiciário, as mulheres também ocupam cada vez mais postos de destaque. Pela primeira vez, a administração do Tribunal da Justiça do Estado conta com duas desembargadoras. A posse da nova equipe administrativa e do novo presidente, o desembargador Luiz Felipe de Fine, ocorreu na tarde de ontem. A frente do Tribunal de Justiça até 2018, Luiz Felipe de Fine, sucede José Aquino Flores de Camargo. Em seu discurso de posse, o novo presidente ressaltou a importância do judiciário na defesa da democracia. Só não compreende o valor da democracia, do constitucionalismo, do Estado constitucional democrático e direito em suma. Quem não viveu tempos mais azíacos em que não havia Estado democrático e direito tão arduamente conquistado pela sociedade brasileira. De Fine assume a administração do TJ em um momento delicado nas finanças do Estado e enfrentando cortes de orçamento. Evidente que a crise fiscal é real e vem de longos anos. Mas crise fiscal não pode ser programa de governo. Programa de governo é restabelecer a confiança e orgulho de um povo. A crença de que podemos superar as dificuldades. A consciência da pujança de nosso Estado que deve recuperar seu protagonismo político e econômico e social na vida nacional. Também tomou posse, na noite de ontem, a nova direção da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. O juiz Gilberto Schaeffer assume o comando da Ajuris no Bienio 2016-2017. Ele sucede Eugênio Couto Terra, à frente da organização. A Crença de Juízes do Rio Grande do Sul. A Crença de Juízes do Rio Grande do Sul. E a comitiva da Festa Nacional da Uva entregou ao governador José Evo Sartori o convite oficial para a abertura da 31ª edição do evento que acontece em Caxias do Sul. A entrega ocorreu no Galbão Crioulo, no Palácio Peratini, com a realização de um típico filó italiano. Artesanato em palha de milho, comida e música típicas. Assim é o filó, um encontro da tradição italiana para confraternizar. O motivo do evento é a divulgação da Festa Nacional da Uva deste ano. Com a Festa da Uva, nada mais é do que isso. É o momento de celebrar a vida, celebrar o cultivo, celebrar o progresso da nossa região em amigos, em comunidade. No crise, yes, festa. Porque se nós nos acomodarmos e achar que tudo é crise, que está tudo perdido, isso não leva a nada. Mas no momento em que a gente enfrenta e vai atrás de patrocínio, a prefeitura faz a sua parte na festa, nós conseguimos atingir as metas, os objetivos. Para o presidente da festa que ocorre em Caxias do Sul, na região serrana, a crise trouxe também oportunidades e a procura dos expositores de produtos foi grande. A expectativa é de que o número de visitantes seja recorde. A gente, nas duas, três últimas edições, vem batendo aí na faixa de 850 mil, 900 mil, 930. Na última, acho que nós temos muitas perspectivas para ser o ano da festa da Uva que vai passar a barreira de um milhão de pessoas. A festa nacional da Uva acontece de 18 de fevereiro a 6 de março, no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. Em Cruzilhada do Sul, abriu ontem oficialmente a colheita da Uva no Estado. A projeção é de uma safra de 350 milhões de quilos da fruta, o que representa a quebra de 50% em relação ao ano passado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva, com aproximadamente 43 mil hectares cultivados e 15 mil famílias envolvidas. A previsão é de muitas nuvens e precipitação em Santa Cruz do Sul faz 28 graus. Em Santa Maria, tarde nublada com chuva e trovoadas, máximas de 30 graus. Tempo encoberto e chuvoso também encaixa e terá temperatura em torno dos 32 graus. A seguir, Carnaval 2016, escolas de samba de Porto Alegre fazem ensaio técnico no Complexo Cultural do Porto Seco. E também, os cuidados com a saúde para aproveitar a folia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais esporte aqui no Canal Aberto. Farid Jaramando Filho, boa tarde Farid. Boa tarde Marcelo, boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Começamos falando do Caxias do Sul Basquete, que conseguiu uma importante vitória. Jogando em casa, o Caxias venceu o Franca por 90 a 78 e segue na briga por uma vaga nos play-offs. Na Superliga Masculina de Vôlei, hoje à noite, tem três times gaúchos em quadra. O Bento Vôlei joga no Paraná contra o Copel Telecom, em Maringá e no Clássico Gaúcho. O Canoas, em casa, enfrenta o Vôlei Sul no Ginásio La Salle. Do vôlei, passamos para os nadadores do Grêmio Náutico União, que vão auxiliar os salva-vidas no litoral gaúcho. Confira. Os nadadores participam da Operação Golfinho na ação Salva Vida por um dia e receberão instruções do grupamento que realiza curso no litoral norte, sul e águas doces. Depois, os atletas ficarão junto às guaritas, auxiliando no trabalho. O grupo será formado por atletas de alto rendimento, como Graciele Herman, atleta que já alcançou o índice para disputar as Olimpíadas e nadadores Masters. A ação será amanhã, a partir das oito e meia da manhã, em Tramandaí. E lamentamos a morte do corredor Robertson Velasquez nesta quarta-feira. O atleta participou da travessia Torres Tramandaí. Teve hipertermia, aumento da temperatura corporal. O sepultamento será hoje, às seis da tarde, em Santo Ângelo. Céu parcialmente nublado em Bagé faz 30 graus. Em Pelotas, as nuvens também predominam e pode chover. Temperatura em torno dos 28 graus. Em Rio Grande, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Máximas de 27 graus. Agora o assunto é Carnaval 2016. A segurança pública está sendo reforçada nas áreas com maior número de ocorrências nos últimos anos. trânsito, homicídios e roubos de veículos. O encontro foi no Centro de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A reunião hoje foi de apresentação e discussão dos planos operacionais de todos os órgãos de segurança vinculados ao Estado e à União, incluindo também o DETRAN, por causa das operações Viagem e Balada Segura, que terão ações intensivas nos 27 municípios conveniados que concentram 60% da frota gaúcha. No ano passado, 30 pessoas morreram no trânsito no feriado de Carnaval. Vai ter blitz, nós temos inovado também fazendo a blitz do Happy Hour, né? E é uma sugestão que damos aos nossos conveniados para que também o façam. Mas vai ser muito forte, é na noite, é na madrugada e também no litoral, onde nós estamos com uma equipe permanente desde o início deste verão. A Brigada Militar vai colocar na rua também os policiais que atuam no administrativo, somando 20 mil homens, atuando em todo o Estado, especialmente na capital. Nos locais, nas cidades onde há o evento Carnaval, como o Porto Alegre, cuidando toda aquela ação que a gente faz, preventiva, extra, fora do local do evento, e junto ao evento Carnaval, a fim de manter a ordem pública e a paz pública necessárias para que haja problemas. Não haja problemas. As horas extras estão liberadas para todas as equipes. Já está garantido para a Brigada Militar, que ela já tem a dotação própria dela, a Polícia Civil também. E depois, ao final do Carnaval, se ainda houver a necessidade de complementação, ela será complementada. Então, a Brigada, no planejamento para todo o Estado, para dar essa tranquilidade aos carnavalescos, a Polícia Civil, dentro de suas atribuições também, a Susep, recebendo os eventuais criminosos, e a Secretaria colocando à disposição das instituições as pós-plataformas de observação elevada. O Carnaval de Rua do bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, teve mais duas datas canceladas, em razão dos estragos causados pela tempestade severa da sexta-feira. Os desfiles que ocorreriam no sábado e na terça estão suspensos. A Prefeitura informou que todo o trabalho de infraestrutura precisa se voltar para a reconstrução de diferentes pontos da cidade. Novas datas vão ser definidas em conjunto com os blocos, as produtoras e a Brigada Militar. Agora a gente vai falar sobre os desfiles, os desfiles que estão sendo preparados lá no Porto Seco, porque uma parte das escolas de samba do Grupo Especial foram ao Complexo Cultural do Porto Seco na noite de ontem para fazer o ensaio técnico. E mesmo com a chuva que caiu em Porto Alegre, não faltou animação. O carnaval está chegando e as escolas acertam os últimos detalhes antes de entrar na avenida. Na noite de ontem, cinco escolas do Grupo Especial realizaram o ensaio técnico no Porto Seco. A chuva afastou o público, mas não a animação dos integrantes das escolas. Os desfiles oficiais começam na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. Bem animado mesmo o carnaval, não é, Marcelo? E amanhã no Cano Aberto vamos falar mais sobre carnaval, os cuidados com a saúde durante a folia. Também a movimentação, né? Porque vai ter amanhã, começa o feriadão, movimentação para o feriadão do carnaval e os preparativos para toda essa folia que vai acontecer aí. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.